Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas para você que está com seu notebook e não está ligando. Antes de você se desesperar, de você levar uma assistência técnica, fica comigo até o final e siga essas dicas que eu vou te passar, que pode ser que elas vão conseguir te ajudar e vai te poupar uma boa grana, tá bom? Então fica comigo, vamos lá ao passo a passo. Primeira coisa pessoal, o notebook está ligado aqui no carregador e vocês vão verificar que o LED da bateria está acendendo. Se tiver dessa forma, ótimo sinal. O que vocês primeiramente vão fazer se o seu notebook estiver nessa situação? Acende o LED, mas não liga. Vocês vão desconectar o carregador do notebook. Se o seu notebook tiver a bateria removível, você consegue remover ela facilmente, retira a bateria, tá? Se o seu notebook tiver a bateria removível. Se ele não tiver, sem problema, pode continuar com o vídeo. Após você remover a bateria, então, você vai segurar o botão de ligar do notebook de 15 a 30 segundos. Você vai fazer esse procedimento, tá? Então, segura o botão de 15 a 30 segundos. Fica com ele pressionado, tá? Após isso, você então vai ligar novamente o carregador. E aí, então, você vai tentar ligar o notebook, tá bom? Então, em muitos casos, a gente já consegue resolver dessa forma. Às vezes, é só o notebook que está travado. E você fazendo isso, você já consegue destravar o notebook e ele volta à vida. Antes de prosseguir para as próximas dicas, eu quero dar duas dicas sobre dois notebooks que são muito vendidos. Um é o notebook da Acer e o notebook da Lenovo. Esses notebooks, eles costumam vir com um botão de ligar bem no teclado. E é muito comum esses botões também darem defeitos. No caso da Lenovo, que não é o caso desse, mas da Lenovo, se você estiver ligando o carregador, estiver acendendo, você fez o procedimento e não deu certo, experimente vir na lateral dele, geralmente a lateral esquerda. Tem bem um furinho. Aqui, você vai introduzir um clipezinho, tá? E você vai ver que o notebook, em muitos casos, vai ligar. Nesse caso, você pode ir usando provisoriamente dessa forma, mas provavelmente você vai ter que substituir o teclado. No caso da Acer, a gente já não tem esse procedimento. Mas a Acer, a gente tem também um outro passo que eu posso também te passar. Você vai remover também o seu carregador do notebook. Isso caso, aquele procedimento de segurar de 15 a 30 segundos não deu certo. Você vai fechar a tampa do notebook, deitar o notebook. E você vai perceber que na parte de baixo de muitos notebooks da Acer, tem um furinho, tá? Com esse iconezinho aqui, ó, da bateria. O que você vai fazer? Também você vai pegar algo bem fininho e você vai introduzir aqui por volta de 15 segundos, tá bom? Então, fazendo isso, você depois vai voltar novamente a tentar ligar o seu notebook. Agora, pessoal, uma dica pra você em que o seu notebook não está ligando, tá? Mas também não acende aqui o LED do carregador conectado, carregando a bateria. Nesses casos, a primeira coisa a se observar é o carregador do notebook, tá? A gente aqui, a gente mede com o multímetro ou coloca um outro carregador. No caso de vocês, vocês provavelmente não vão ter um multímetro pra você medir. Mas tem uma dica em muitos carregadores que vocês podem observar. Através de uma inspeção visual, você já pode ter uma noção se é o seu carregador ou não. Muitos carregadores, eles têm um LED mostrando que eles estão recebendo a energia corretamente da rede elétrica, tá? Então, pessoal, a primeira coisa, vocês vão observar se esse LED está aceso. Se ele estiver aceso, pelo menos a gente sabe que a energia está chegando até aqui. Mas isso ainda não garante que o carregador esteja 100%, porque nós ainda temos esse cabo que leva os 19 volts que o carregador tem até o notebook. Nesse caso, você faz uma inspeção visual pra ver se o seu cabo não está quebrado em alguns pontos, principalmente aqui e também na ponta do carregador, tá? É muito comum esses cabos se danificarem aqui, mesmo então mostrando aqui que o carregador aparentemente está ok. E uma última observação é caso o seu carregador esteja piscando aqui. Esse LED dele fica piscando o tempo todo. Se ele estiver nessa situação, a situação pode ser complicada, tá? Nesse caso, pode ser a sua fonte com curto, o que é menos pior, mas pode ser também pra camanha em curto, tá? Aí, nesse caso aí, você tem que encaminhar mesmo pra uma assistência técnica. Mas eu espero que essas dicas anteriores que eu dei já consigam te ajudar, tá bom? Se você gostou, pessoal, não esqueça de deixar um like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo e tchau!